O que é que nós temos aqui, amiguitos? Goma negra Dessa empresa Kennels Importado, já vou explicar que empresa é essa Por que eu comprei isso aqui? Porque eu gostei disso aqui, velho Olha que logo maneiro João Zito Não sei se é assim que pronuncia Eu gosto de pronunciar com ênfase no Zito João Zito Goma negra Kennels, cara, é uma empresa de doce Lá do México Olha só San Luis do Potosí Potosí México Acho que Potosí era um lugar que tinha muita Extração de Prata, se eu não me engano E distribuído pelo grande João Zito Lá de Ijuí, no Rio Grande do Sul Já falei várias vezes que eu tenho a impressão Que o Rio Grande do Sul era tipo a meca Doces, balas e confeitos brasileiros Negócio fantástico Como tem doce lá no Rio Grande do Sul E aí o cara fez algum tipo de relacionamento Sei lá, com essa Kennels aí Que é bem famosa, cara Eu entrei no site da Kennels Eu vou pôr aqui na descrição Eles são mega famosos lá no México E aqui, cara, olha que maneiro Sabor anis Que é sobre isso que eu queria falar E depois eu me encantei com o João Zito E toda a indústria Zito Daqui a pouco falarei sobre isso Mas eu me encantei por causa disso Sabor anis Eu não sei se vocês já perceberam no Brasa A gente não tem mais drops de anis Como dizia a canção da Rita Lee Chupando drops de anis Nem tem o que Tem um sabor muito próximo do anis Que é o licorice Aliás, eu tenho aqui uma Uma latinha de licorice Aqui, ó Dessa Barclays Eu gosto de derreter Pra beber com Com uísque Deixa eu abrir aqui Olha só Tem um cheiro muito característico É muito parecido, cara Anis Aquele anis estrelado E o licorice Eles tem um cheiro muito próximo Muito próximo O gosto é muito próximo É Muito cheiroso, cara E assim Ou você gosta Ou você detesta Não existe o meio de ter Acho que no Brasil Muita gente detesta E não tem Não tem licorice no Brasa, bicho Deve ser um dos poucos países Que não tem licorice Eu não sei se lá no México Eles chamam de licorice Ou é anis mesmo Não vem descrito aqui, né? Não, não vem descrito Mas voltando ao que eu tava falando Olha só que maneiro Eu achei esse bagulho Joãozito Essa goma negra Tinha também um outro saquinho Mas esse depois que eu fui lá Comprar de novo Não Não achei Que é só do Que aqui chamam de Jujobinha Não conheço esse nome É Jelly Beans Que é exatamente assim Essas Jelly Beans aqui Só que de vários sabores E tal Só tinha essa goma negra Fora isso Eu comprei Como parte Vamos dizer assim Do conglomerado Joãozito Hortelita Hortelita Talvez seja a primeira Olha que design bacana Talvez seja a primeira Geralmente Geralmente Essas empresas de doce Começam com Os doces mais tradicionais Esse aqui é o de hortelã Deve ser Uma das mais tradicionais Temos aqui Banana Hoje vai ser duro Temos aqui Gengibre e mel Do também Joãozito Usei aqui Com a linguinha Que beleza Que design foda Gostei Gostei Juzito Você é fera Mas você sabe Que o mundo Do doce O mundo da bala O mundo do conflito É extremamente competitivo Você não pode parar Porque se você parar Meu amigo O capitalismo selvagem Te atropela Né E provavelmente Eu estou especulando Aconteceu reveses Na longa trajetória Das empresas Joãozito Como por exemplo Quando lá Por volta dos meados Dos anos 90 Criaram A Surgiu Ou se popularizou As balas E os confeitos De café Muita gente Muitos produtores De bala Naquele período Quebraram Porque não estavam Preparados Para essa revolução Técnica científica E informacional E essa Do advento Da bala Do café Joãozito Não foi assim O que é que Joãozito Fez Cafezito Café com leite Meu amiguinho Quer dizer Esse é o plus a mais Sacou Todo mundo na bala De café Cafezito Café com leite Esse cara é foda Só por isso Mas ele vai além Joãozito Não se deixa Bater Pelas necessidades Da vida Joãozito Não fica sentado No sucesso Amendoim Zito Que beleza Aliás Eu por mim Mudaria totalmente A linha Para Banana Zito Hortelita Zito E Gengibre Zito Reforçando assim A marca Zito Do glorioso Estado do Rio Grande do Sul Da cidade De Ijuizito Doravante Deve ser chamado Grande bala Eu comi Essa Aliás Tinha uma outra Que eu já comi Sacou E O que é que eu vou comer agora Cara Eu vou comer Amendoim Zito Não Eu vou comer O A bala Que eu fiz Famoso Vou usar Meu canivete novo Eu estou muito feliz Com ele Olha só Que macio Um café Com leite Zito Assim que tem que ser Opa O cheiro já sobe Cheiro sobe gostoso Pode Olha só Bom gosto É isso Sofisticação e estilo Assim que tem que ser Pô Hum Cara Vou ter que falar Eu não ia Depois dizer aí Que eu estou Privilegiando Um ou outro Dá lixos Vou ter que falar Não tem jeito Ótimo Que o bom Deus te abençoe João Zito E que Exijam sempre Boas balas Do conglomerado Zito Falou Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço